E qual foi o motivo do término? Então, na verdade, na verdade a gente vinha brigando muito, né? Eu já não tava rolando assim. E, sei lá, eu acho que não era pra ser. A gente tava em um momento diferente de vida. Ele que terminou na época. E tudo bem. Hoje... Você ficou mal? Na primeira vez, fiquei porque eu não esperei. Eu fiquei meio assustada. Porque eu não imaginei que ele expôu tão rápido isso, né? Na época, na internet, tal, tal. Mas ele te explicou o motivo pelo qual ele terminou? Eu tava já sentindo que tava estranho. Mas eu não imaginei que ia ser tão rápido assim. Mas, enfim. Teve os motivos dele. E, ok. Aí, a primeira vez eu fiquei meio assim. Fiquei triste e tal. Fiquei mal. Mas a segunda vez, não. Acho que a segunda vez... Acho que vida que segue, né? Tá tudo certo. Eu espero que ele seja muito feliz. Que ele encontre uma pessoa bacana. Que seja feliz. Porque, assim, saiu que... Um dos motivos... Deu-se a entender, né? Na internet. Que teria rolado traição. Né? Da sua parte com o seu ex. Porque no seu aniversário, você estava com ele. Com o seu ex. Não rolou traição. Não rolou traição. Não rolou traição, gente. Eu fiquei muito brava quando aconteceu isso na época. Porque, assim, as pessoas inventam situações. Ou querem criar situações. Não existiu traição. Eu sempre tive muito carinho pelo Vitor. Eu sempre admirei muito o Vitor. A história de vida dele. Ele é um cara muito íntegro, assim, sabe? Trabalhador e tudo mais. E não deu certo com o Bill. A gente acabou... Mas no seu aniversário, você estava com o Bill ainda? Não. No meu aniversário, eu não estava namorando com o Bill. No meu aniversário, a gente estava ficando só. A gente tinha ficado. A gente tinha ficado algumas vezes. A gente tinha ficado em uma C.O. Foi em fevereiro. De 11 de fevereiro, meu aniversário. A gente não estava namorando. A gente tinha ficado já. Tanto a gente... Eu nem falava ainda que a gente tinha ficado, não. Mas a gente estava sempre junto. E todo mundo estava suspeitando que a gente estava ficando. Aí teve o aniversário do Lucas Guimarães. Aí a gente veio a namorar em junho. Foi em junho? Foi em junho. Começou a namorar mesmo. Porque ele me pediu o namoro em junho. No Cruzeiro. O aniversário foi dia 11 de fevereiro. Não existe isso de traição. Não existe isso que eu fiquei com o Victor. Não existe isso. Não existe. Entendeu? E por que você acha que o Bill deu a entender que rolou, né? Porque quando saiu que você estava com o seu ex de novo? Que vocês estavam ficando novamente? Ele... Eu acho que tweetou. Foi, Gabi? Ou curtiu alguma coisa? Ele estava curtindo e o pessoal estava vendo as curtidas. É. Como se você estivesse traindo. O que você pensa disso, né? Porque você viveu muito tempo com a pessoa. E aí terminar desse jeito. E ainda mais ele terminando com você. Eu não sei. Nem sei o que te falar. Quando eu vi... Eu achei feio. Eu achei péssimo. Tanto que as pessoas falaram até por mim, assim. Sabe? Porque... Sei lá. Você querer colocar... Se fazer de vítima e colocar a pessoa como culpa. Não existe isso, cara. É um relacionamento. Duas pessoas. Entendeu? É... Sei lá. Terminar civilizadamente. Eu só queria isso. E curtir esse tipo de comentário dá a entender realmente. É. Que foi uma traição. Por isso que na época eu fiquei bem chateada. Eu fiquei bem... Sabe assim? Mas enfim. Acho que a vida vai ensinando as pessoas. Enfim. Eu acho que ele também é um... Ele é uma pessoa que tem que aprender bastante. Assim como eu também tenho que aprender muito. Nesse meio de internet a gente vai aprendendo aos poucos. E ele vai vendo que o peso da sua palavra. O peso da sua curtida. O peso do que você faz. Do que você fala. Envolve muita gente por trás, sabe? Às vezes você pensa... Ah, eu vou curtir isso aqui só pra dar uma... Você não... Cara, você pode prejudicar outras pessoas. Você pode insinuar coisas. Entendeu? Enfim.